Se você ganhar uma coroa, a gente faz um desafio de entrar numa live de alguém e dar um superchat. Que isso? Capricha, vai que isso? Eu não sei que isso. Meu Deus, louco. Salve, galera. Tudo bem com vocês? Sou o P&Start. E, pessoal, estamos aqui no Istanbul Guys e iremos jogar beta na versão 48.1, beleza, pessoal? Novidades. Já trocamos de nome, ó. PST barra Pierinho. Já coloquei a skin que eu vou usar. E vai ser... E olha quantas gemas que a gente tem, galera. 419.735 gemas. E 98.400... Não, em 643 fichas. Muita coisa, né, pessoal? Mas, então, sem enrolação, bora pra novidade, galera. E o que que tem de novo, Piero? Vocês conseguem ver alguma coisa diferente aqui? Tá conseguindo, pai? Tô. Tô vendo alguma coisa ali de... Torneios? É. Uma medalha? Pessoal, é um torneio. Olha isso aqui. Legendary Block Dash. É tipo um Block Dash lendário. É, vou encontrar a carruzinha aí mesmo. Eu tenho um desafio pra você. Fai, tu sabe que eu tô ruim. Sabe? O desafio... O que você acha... Se você ganhar uma coroa... A gente faz um desafio de... Entrar numa live de alguém... E dar um superchat. Alguém que é fazendo live... Que tenha poucos seguidores. E a gente manda uma mensagem... Com o valor de dinheiro. Pra pessoa ficar feliz. Bora? Sim ou não? Pode ser. Pode ser, né? Pode. Então tá. O cara que não é uma estátua ali. Tem que ganhar uma coroa. Se o Piero ganhar a coroa, galera... A gente vai entrar numa live de alguém... Que esteja fazendo... Live de Istanbul Guys. E vamos mandar um superchat pra ela. Com uma mensagem. Tá. Mas eu te vou querer falar uma coisa. Aham. Sabe aquele peçezinho lá? Aquele tecladinho pequeno que eu tenho? Aham. Então dá pra trocar esse por ele? Ah, sim, eu acho que pode trocar. Não, depois dessa partida dá pra trocar? No momento não. É que eu vou apertar. Agora que eu vou jogar que deu um louco. Passou já? Passou. Eu vou jogar que deu um louco agora. Então se você for usurrei, tá? Tá. Que agora eu quero dar... Quero jogar bem, pai. Beleza, galera? Beleza. Ah, o Piero que é essa na live. Vamos escolher uma live. Istanbul Guys. Vai ter que ser de Istanbul Guys ou...? Ah, legal de Istanbul Guys. Porque a gente tá fazendo vídeo de Istanbul Guys, né? Podia ser usar coisa, pai? Porque não sei. Né? Mandar mensagem. Depois a gente vai ver a mensagem que a gente vai mandar. Olha o dragãozinho, dragãozinho tá nervoso. Nossa, tu viu isso? Caramba. Sabe o que tu falou que eu tô nervoso? Ainda sorriu, hein? E era pra dar soco. Nossa, o cara varou o bloco pra dar o meu soco. Nossa, mano. Eu tô indo esperar carregar o negócio. E era só que eu falei, né? Esperar carregar o negócio. Esperar carregar o meu soco. Olha aí. Olha aí. Não morreu ainda. Mano, tu não ia ganhar presente natal. Nossa, eu matei, viu? Tá muito medo, pai. Ó, a coroinha vai vir, hein? Será? Coroinha aberta. Bugou. Rebeca... Será? Não, não. É, bugou. Será? Eu demoro tudo isso. Então tá, Pedro. Última tentativa do Block Dash. Tá. Eu jogu em bobeira. Tô vendo que é um, dois. O cara conseguiu aquela esquiva, hein? Ah, é, conseguiu. Bora, família. Quase matei o cara. Olha lá, pra eu tentar parar o Block. É, hoje eu tentativa. Ai, mas eu tava... Ai, eu vou tentar fazer aquele... Aquele... Ai, não deu, mano. Os caras trocam. Vou tentar botar esse cara. Vou tentar trocar ele aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos chegando, deixando o like no vídeo, inscrevendo no canal. Opa, ele ali. Tá vendo? Ah, o... Os caras me trocou um monte. Tomara que não bugue, gente. Tá difícil, eu fui uma. Não, acho que aqui não vai trocar. Aquele do rainha lá é a nova, é top, né? Você vê que tem o Block. Deixo normal, que é o Block. Deixo elevado. Aham. Vamos lá, semifinal. Bora. Dois, três, dourado. Olha isso. Vai ficar os três no final. Vai, então. E uma das bananas é a ganhadora. Uma das bananas. Cuidado. Dois, eu quero botar um soco, cara. O que eu estou fazendo? Bora, galera. Ah, eu vou botar o... Ah, ele falou com ele, o cara. O cabelo. Olha, eu vou tentar botar esse... O... O... O vovãozinho ali, ó. Tá. O cara tá bem... Não, eu vou botar esse alien. Foi. Não, eu não gosto de alien. Não, foi eu. Foi o alienzinho. O pai é como se gostasse de aliens. Cuidado, Diego. A sua voz foi. Um morrer já era. Quando eu vejo se eu tiver eu. Não seja. Ah lá, eu vou tentar parar o bloco. Varei! Boa. Vou tentar parar o contrário agora. Tá. Você vai colocar o cara dentro de uma vara igual eu? Let's go. Joga o teu máximo. Bora, pai. Olha aqui o bosto do pai. Olha, galera. Meu Deus, coisa de louco. Quem é que são os caras vendo isso? Uma banana voa lá do alto. Não brinca, pai. Vai muito legal a tua voz quando eu brinco. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Legal. Let's go. Let's go. Let's go. É legal. Um morreu. Primeira cabeça do cara, viu? Um, já morreu. Faltam cinco. Meu Deus do céu. Vou ver o jogo. Cara, vocês... Ai! Ixi. Ai, meu Deus. Boa. Cara. Cuidado, mano. Uma banana foi. Eu ia dizer que vocês três iam zerar. Eu acho que tu e essa banana vão jogar bem. Não erra. Ui. Cadê outra banana? Não, não vai. Não liga. Não, não vai, amiguinha. Boa, amiguinha. Parte da época na final, galerinha. Façam suas apostas. Do lado, cara, apostador de negócios. Não. Vai ter um conversador. Vai ficar tu e a banana. Que isso? Capricha, faz o que é isso. Eu não sei o que é isso. Meu Deus, louco. O que será que é isso, pai? É bomba. Caixa de bomba. Se encostar, explode. Meu Deus! Meu Deus! Mano, como é que fez isso? É burpa? Caraca, mano! Não! Oh! Não quer mais uma? Bora. Aquela parte das caixas, ele ficou legal. Eu não sei o que é isso, mano. Caraca, mano. Ô, pai, tu ouviu minha voz quando eu dei um grito. Meu Deus! Foi que eu não crieço, mano. Pareceu a banana falando lá no jogo. Meu Deus! Foi muito top, pai. Top. Aquela parte daquelas caixas com as bombas, Eu acho que se encostar na caixa Explode. Ou será que tu morre? É legal, vai ficar legal. Block Dash. Mas será que não é só um evento? Não, esse evento vai ficar, mano. É um teste. Tu viu? Tem mais bananinhas. Bananinhas são top. Será que só tem que ir ela? Tem um brasileiro, alemão. Tem que ir mais duas bananinhas. Eu acho que é os mesmos. Sério? Não, eu e mais... Eu e um só. Ah, então o outro perdeu. Ah. Tá. Ai, quase buguei ele. Ó, os dragãozão tão nervosos também. Tá, eu vou tentar matar a minha bananinha, tá? Tá. Ali, meu amiguinho ali, ó. Tenta zerar pra chegar as bombas. Ah, não. Olha que massa, tu viu? Tô. Bora, família. Tentaram eu perder. Nossa, tu vê o outro que eu fiz, hein? Uhum. Estirei, pai. Ai, ai. Bateu o cara aí. Foi. Adiós, amigo. Tentaram o cara. Opa, pensa. Pensa essa cena real. O cara morre, tu fala. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Pensa, mas tu perdeu uma pessoa e eu falar isso pro cara. Mas não é louco. Olha isso, pai. Não. É top o Block Dash, né? Uhum. Olha lá. Nossa, você gravou a perda. Opa, eu acho muito engraçado o Block Dash, cara. É. Olha isso, que as coisas que acontecem. É muito estranho. Olha, vai tentar fazer aquele bug lá de voar lá pro wall. Tá vendo, pai? Fica olhando lá. Olha isso. Nossa. Até pisei quando eu fiz o cara. Pô, tem um soco. Olha, pai. Fica olhando. Ah, ia fazer. Finalzinha. Temos aí, dragãozão e duas lendárias bananas. Como se fosse o campeonato de núcleo. Vamos ver se o negócio é sobreviver. Não tenta matar ninguém, tá? Pra gente poder ver as coisas novas da fase. Olha lá. Vai morrer. Pierin está doidinho. GG. A voz do cara. Pierin está doidinho. Olha, pai, ficou olhando. Tá vendo? Uhum. Vai brilhar. Cadê as bombas? Não vimos bombas ainda. Nossa, mas não deu nem um minuto de jogo ainda. Galerinha, tá boa, hein? Tudo pro aí. Pegou um timezinho bom. Um timezinho. Olha, pai, vai lá. Meu Deus. É, demorou? Ué, mãe, tu tá muito ansioso. Quero ver as bombinhas. Voou um longe, não sei o que foi. Eu queria ver alguém tomando ela de perto pra ver o que acontece, né? Se explode ou morre na hora. Meu Deus, pai, tu viu isso? Que louco, mano. Voou. Nossa. Ah, coitado. O que é isso, pai? Mano do céu, o que é isso? Já era. Opa, mas o que é isso? Olha isso. Caramba, não tem como. Opa, vamos mais uma. Vamos, vamos, pai. Pera, o que é isso, mano? Tá muito legal. Então, pessoal, olha isso. Duas bananinhas, pai. Eu e meu amiguinho de volta, galera. Quando tem duas bananinhas, vai longe o negócio. É. Aquela, galera, eu morri rápido, né, pai? Porque não tinha banana direito, né? Que loucura. Hein, pai? É, né? Pessoal, eu tinha morrido rápido antes porque não tinha nenhuma banana, só eu, né? Aham. Daí, agora tem meu amigo. Olha isso, eu varei. Nossa, passa por aí, galera. Concentracion total. É. Ai, por que eu dou soco aqui sem querer, né? Vai bater, gente. Nossa, tu viu isso, mano? Fiz vendo a cabeça do cara? Ui. Yuffi. Quando eu aperto o soco sem querer, quando eu vou dar, é pra achar que é o dash. Ah, sim. Não dá que eu erro. Tu gosta assim, quando eu faço isso, que eu tenho medo, ó. Nossa, eu tenho medo. Eu tenho medo. O cara falou FN do Lucão, o nome do cara ali. Ah, então é assim. É o Lucão. Ai. Sorte. Quase, mano. O pai, sabe por que é FN? Quer dizer FFAN? Olha lá, ó. Nossa, amiguinha morreu. A nossa amiguinha banana morreu, gente. Então eu vou torcer pro FN do Lucão. Não, pai, é por mim? Pra vocês dois zerarem. E o mais longe possível. Ah, não. FN do Lucão. Será? Eu acho. Que é o único que é por mim. Ah, o que é especial. É o único que é top. Dinamitron versus Bananon. Meio suso, hein, pai? Meio suspeito. Dinamitron. Hein, pai? Meio suspeito. Eu acho que o cara é bom também. Lucão contra o Bananon. Vamos lá, família. Oh! Pireside, vai pra ponta esquerda. Pireside, você é no meio. Pulou, você é na frente. Aham. Tá o pão, goiado. Pega a impressão, tá? Não, não, não. Não brinca, não brinca. Nós queremos ver os... Agora, finalzinha chegando com as coisas mais top. Muito top. Que legal dos espinhos assim, né? Aham. É muito estranho esse top. Tem que tentar se concentrar. Mas vamos jogar mais ainda. Vamos. Tá muito massa, mano. Ó, eu vou tentar passar aquela parte, tá? Vamos. Fazer o meu melhor agora. Tá. Ô, pai, tenta comandar o vídeo agora, tá? Tá. Eu só vou tentar se concentrar nessa partida. Pires, tá concentrado, galera. Eu vou ficar narrando aqui o jogo. Vamos ver. Ele mandou a carinha de alegre. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Tudo com carinha de alegre. Ele mandou um... Hi! 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 Parou bloco! Legal! Garotinha, tropeço Papai, o Pinheiro tentou parar o bloco Não conseguiu, vai perder Conseguiu quebrar dois Ih, já Vou começar a ficar difícil Verdade Eu quero muito tentar passar daquela parte Ah, o cara me atrapalhou Olha lá Ah, errei Olha isso, o que que é isso? Não, foi mais um O que é isso? Olha isso, pai Mano Tem mais alguém comigo, será? Tem Opa, que coisa de louco, cara Só tu e o garotão, tropeço Menino, tropeço Tropeço E vai Garotinho, tropeço Volta, cadê o garotão? Vem, garotão Vocês tem que zerar o bagulho, mano Cara, é bom, cara, é bom Tu e eles são bons Vou calar a boca Do nada Do nada ficou cala a boca Ali, ali As bombas, cuidado O cara encostou Meu Deus Meu Deus O que eu fiz, cara? Caramba Se alguém tivesse feito tudo contigo PST Perinho Chegou Level 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 máximo Tá, vamos escrever Live Vamos ver uma pessoa Que pode ser boa Aqui, ó Tem uma galera fazendo live aí Que tal esse de 5 mil? Não, 5 mil não vai nem ver Tem que ser uma live de pessoas Que estejam menos views Assistindo Vamos ver Doze, ó Doze Um assistindo Esse aí Não, mas sei lá Vamos ver Vamos pra um Vamos pra um Dá pra ver o que vai dizer Tô me escolhendo uma live Gente, muito legal Fazer uma surpresa pra alguém Galera, achamos uma live aqui Do maninho aqui, ó É o Bob Joe Bob Joe Tem quatorze Quatorze assistindo Quatorze assistindo Quatro mil Seiscentos e sessenta e poucos Vamos mandar um Superchat pro mano Tá Valor, cara Tá Vamos dar um vintão aí pra ele Vintão? Vinte e dois contos Ou cinquenta e cinco Vintão? Vinte e dois Vinte e dois tá bom Tenta fazer um A gente pode fazer um vídeo Que isso? Galera Todos os vídeos que foi feito E esse ele fez o meu Vintão vai fazendo Tipo Vintão vai feijoada Tá ligado O que? Fui Tá lá Tá lá o cara tá ouvindo Vamos ver se Bota mais gosto que isso Salve Bob Joe Ah, pra ele ver melhor Salve Bob Joe Tá, vai ser isso Tá, vai ser isso? Vai ser que eu vou ter coisa Pensa uma coisa Aparecer Epa Aparecer Aparecer No Meu Canal Tudo bem? Bota Tá, vai ser Vamos ver o que ele responde Mano, eu não sei qual ele comprou Eu sei que é de mesa E tal Acho que é bom Mas tipo É de mesa? Eu sei que é bom Aham Ah não, mano De mesa não Podia ser de Igual o meu aqui, mano O meu é Mano, o meu O microfone dele é excelente Não tenho nada a reclamar, velho Nada Eita Mano, eu vou Que isso, mano Obrigadão pelo superchat aí Ô, Piero Caraca, mandou 22, mano Valeu, mano Deus abençoe, lindo Ô, Bob É tipo Eu chego o microfone Já tem coisa Só 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 Pode postar Assim, viu Obrigadão Pelo Presentinho Deus abençoe, mano Acabou Que top, valeu Top, mano Sucesso Valeu, valeu Tamo junto, hein Lida Fala, Niox Opa, opa Então, mas tipo Ah, acho que ele não vai conseguir ver agora Top, mano Sucesso Então, pessoal Missão cumprida É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho De que você não tem nenhum jogo Aqui no canal, beleza E pessoal Daqui a pouco Vai sair o vídeo De Hello Neighbor 2 Final, beleza Né, pai É isso aí Vai sair acho que hoje Ou amanhã Então é isso, família Tchau Valeu, hein Uhul Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma